Com 20 anos de idade, Ribamar tem contrato renovado com o Furacão. Além deste ano, teremos mais três com o nosso camisa 9. Alegria, hein, Ribamar? Está muito animado, muito feliz. Eu agradeço ao Atlético pela confiança, por renovar meu contrato e espero dar muitas alegrias ao clube. Aqui eu tenho uma identificação grande já com o clube, já tenho aqui seis meses e com esse todo mundo geralmente me trata bem. Então foi bom para mim, foi bom para o Atlético e vai ser bom para os torcedores também. Tem metas, sim, individuais, mas só que o primeiro objetivo é a equipe estar bem, vencendo e acho que os objetivos do Atlético vêm consequentemente. A torcida Atlético tamo junto e esses quatro anos aí, que sejam muitas conquistas para a internet. Valeu? Grande abraço.